A novela, a novela do golpe Tabajara continua, lembra do golpe Tabajara? É o golpe, né? Ah, o golpe, o golpe, né? A imprensa queria um golpe, inventou um golpe, teve um golpe, o golpe Tabajara, organizado por Daniel Silveira, Bolsonaro e Marcos Duval. Bom, estão na polícia agora, respondendo sobre uma parte dessas peripécias do golpe. E uma parte dessas peripécias todas é a reunião do Duval, do Silveira com o Bolsonaro para tratar de assuntos relevantes para fazer a república tremer, gravar o Alexandre de Moraes. O interessante dessa história, gente, é que todos os três confirmam que houve a reunião, só que cada um conta uma versão diferente da que já contou antes e diferente da que os outros contam. Então, é óbvio que não tem absolutamente nenhum dos três falando a verdade. Os três estão mentindo, porque eles não diferem só entre eles, eles também diferem da própria versão deles inicial. Então, o Duval diz que foi o Silveira que armou. O Silveira diz que foi o Duval que armou. O Bolsonaro diz que esteve na reunião sem saber que ele estava. É ótimo! Acho que é por isso que ele virou paraquedista do Exército, né? Ele cai de paraquedas em reuniões. Eles discutiram, né? Para uns 10 minutos, para outros 20, para outros 40. Ninguém sabe quanto tempo levou. O assunto era Alexandre de Moraes. E aí, nenhum dos três falaram em gravação. Embora os três tenham falado em gravação, segundo a versão dos outros. Dos outros. Porque assim, o resultado disso tudo, gente, é óbvio. É óbvio. Eles falaram, sim, em estratagemas de desmoralização do Alexandre de Moraes. Seja gravação, seja o que for. Eles estiveram lá para aprontar alguma coisa contra o Alexandre de Moraes e contra o STF. Então, não importa se é gravação, se é o que for. Pode ter sido até mais grave que gravação, dado o medo que eles estão. Pode ter sido, inclusive, algumas coisas que eu acho que é o que de fato ocorre nessas horas. Vocês sabem o que de fato ocorre nessas horas quando uma autoridade maior se encontra com outras duas autoridades para aprontar alguma coisa? Você sabe como é que acontece? Eu vou te contar como é que acontece. Eu já contei aqui várias vezes, vou contar mais uma vez. Lembra do filme Chocolate? Hã? Johnny Depp? Mas lembra? Porque o Johnny Depp é um cigano. O prefeito da cidade está incomodado com o cigano que está no Rio. O cigano está criando um monte de problemas. Problemas, obviamente, que são do próprio prefeito, não do cigano. É ele que está incomodado lá. Aí, uma hora, ele fala, né? É aquela história de falar e não falar. De falar com intenção, mas perante a sua própria consciência ficar tranquilo. O mecanismo psicológico disso é muito conhecido. Você fala com intenção da pessoa agir. Mas você não revela para você mesmo esta sua intenção. Ela fica encoberta. De modo que, se a pessoa agir, você olha para o espelho e fala, mas eu não falei isso. E foi exatamente isso que o Bolsonaro fez. Ele falou frases que ele sempre fala. Esse Silveira está me incomodando. Esse Silveira, não. Esse Alexandre está me incomodando. Precisa parar esse homem. Entendeu? Foi o que o prefeito falou no filme. Precisa parar esse cigano. O resultado foi que o assessor ouviu e entendeu dentro dos parâmetros que tinha que ser entendido. Vamos parar o cigano. Tacou fogo no barco do cigano. É o Bolsonaro. Precisa parar esse homem. Ele me prejudica. Aí, eles foram lá para falar de gravação. Pode até não ter falado. Ou pode ter falado e o Bolsonaro não ter falado. Vamos gravar. Mas o Bolsonaro simplesmente ficou quieto. E, é, esse cara realmente, sabe? Esse cara realmente é uma crica. Me pega no meu pé. Eles saem de lá com o aval de fazer alguma coisa. E, todo mundo sabe que o Silveira é suficientemente burro. E o Marco Duval, suficientemente burro e maluco, os dois, para tentarem fazer coisas desse tipo. E o Bolsonaro nunca parou as pessoas desse tipo. Tanto ele não parou, que num determinado momento, de tanto ele fomentar nas entrelinhas, as pessoas foram até o Palácio do Planalto quebrar as coisas. Aí, ele percebeu que ele ia ser responsabilizado. Ele fugiu do país. Agora, tem que fazer a mesma coisa. Ele está querendo empurrar para o Silveira e para o Marco Duval qualquer decisão que tenha sido tomada ali. Quando que, na verdade, quem toma as decisões ali era ele. Ele é o presidente da República com duas figuras obedientes. Então, é incrível, gente, que isso vai ficar impune. É incrível que, mais uma vez, vai ficar impune, porque vão anular os depoimentos. Não há provas, porque cada um fala uma coisa. Agora, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que isso sirva para que a gente entenda como que o Bolsonaro age e como é que certas pessoas agem. Elas fomentam, elas deixam a coisa acontecer e depois elas fingem para elas mesmas, através de mecanismos psicológicos de fuga, de que elas estão isentos porque elas não levaram às últimas consequências aquilo que falaram nas reuniões. É esse o mecanismo que é usado. Quem tem responsabilidade, quem é autoridade, quem é líder, quem tem responsabilidade, não deixa coisas no ar. Faz reuniões e não deixa coisas no ar. Porque deixou coisas no ar, para o bem ou para o mal, elas podem ocorrer, porque as pessoas que estão ali estão loucas para puxar o saco do chefe e estão loucas para aparecer dentro dos quadros que elas acham que são importantes. Então, líder não deve fazer isso. Agora, se o líder faz isso, se é a prática dele, então é porque ele manipula as pessoas e sabe que manipula. E o Bolsonaro manipulou um monte de gente assim, um monte de gente. e está na hora de parar de passar a mão na cabeça de bolsonarista e Bolsonaro. Está na hora de ir buscar o Alan Santos sob vara. Está na hora de pôr o Bolsonaro sob vara em vários processos e meter na cadeia. Está na hora de parar esta palhaçada que virou esta punição do Bolsonaro. Que não sai nunca. Que toda hora ele vai aparecer aí e continua. Ele continua fazendo a mesma coisa. Idêntico. Continua fazendo a mesma coisa. Onde ele vai, ele põe a mão e suja tudo. e ganhando salário nas nossas custas. Não dá. Assim não dá. Daqui a pouco a gente volta. 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 A gente volta.